Nesse instante, tudo passa na minha mente Com o sangue, ela bola mais pra gente Quando ela rebola, eu tô com a mandra, com a carenha Ela acha que me rola, e sabe que eu sou diferente Se não conhece, não já ouvi falar E esse hoje até é recusar Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Você quer a vida amar, pra não gostar de amar Só que me liga pra fumar, só com a amiga ou a peça no bar Mas tá privada com baranguebe, quem não tem peito, tu pode escolher Você tá com raiva, não é do MD, não vai puxar de querer lugar Já é bem, não tem peito pra todos, eu tô mais no mundo do clima Pra se ligar só, eu estou estiloso Apelada é obra, tem um selo esranque Nesse instante, tudo passa na minha mente Quando ela rebola, eu tô com a mandra, com a carenha Ela acha que me rola, e sabe que eu sou diferente Nesse instante, tudo passa na minha mente Quando ela rebola, eu tô com a mandra, com a carenha Ela acha que me rola, e sabe que eu sou diferente Se não conhece, me isse, deixa eu falar Você quer a vida amar, pra não gostar de amar Só que me liga pra fumar, só com a amiga ou a peça no bar Mas tá privada com baranguebe, quem não tem peito, tu pode escolher Você tá com raiva, não é do MD, não vai puxar de querer lugar Já é bem, não é que eu peço todos Vou mais no mundo do clima Pra se liga, só ancho e louto A pelada é obra, tem o seu escante Comigo, nesse instante Joguei na planta, sorriso com diamante Nesse instante, tudo passa na minha mente Tanto com o escante, ela bola de verdade Ela rebola, eu com a mandra, cagarei Ela acha que me enrola, sabe que eu sou diferente